olá gente sou eu de novo com arte naval artesanato eu vim aqui mostrar minha esquadra ou seja a minha ex-esquadra porque aqui no rio de janeiro aconteceu um acidentezinho aí com enchentes e nessa minha esquadra foi de ralo que eu tenho a única coisa que sobrou da minha esquadra foi a imperial marinheiro que tá aí no vídeo que vocês podem conferir então eu encontrei um celular o meu celular perdido e deu para salvar algumas fotos da minha esquadra então acompanha aí uma esquadra que não existe mais e logo estarei com novos vídeos aí pra vocês até a 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 Amém.